Senhoras e senhores, o Supremo Tribunal Federal decidiu acatar os embargos infringentes e prorrogou o julgamento do Mensalão. Bom, para falar sobre essa prerrogativa judiciária política, convidamos o maior comentarista político desse país. Senhoras e senhores, doutor Arnoldo Jaburu. Alô, doutor Arnoldo, bom dia. Bom dia, mas deixa eu botar os meus acessores aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui? É. Ah, isso aqui é em função. Isso aqui é um rolo de papel higiênico gigante? Exatamente. Ah, mas eu tô chegando de onde? De Brasília. Ah, bom. Isso é pela quantidade da cagalho pança nacional que acontece lá em Brasília. Que barbaridade. Eu tô vendo também que a sua mala tá saindo de dinheiro. Ah, isso aí é uma negociata lá. É um negócio. Olha aqui, gente. É um negócio. Mas é tanto dinheiro que é dinheiro saindo aqui pelo ladrão. Opa, desculpa, pela lateral. Isso aí é um comentário que eu fiz lá, pequeno. Olha só, é dinheiro. É um trabalho mesmo. É de 50, é de 2, é de 5. Não espalha, não espalha. Gente, o que é isso? Isso é um trabalho profissional. Muito bom dia, meu cacalho-crã de Mário Purgatório. É Mário Belisário. Bom dia, meus bucecríticos. É, maravilha. Doutor, doutor Baiacu. Não, não, Baiacu. Não, não é Baiacu, não. É Jaburu. Já Jabububuru. Perdão, perdão. Se eu até me destrambelei aqui agora. Tá bom, tá bom, tá bom. Todo mundo tá falando desse tal de embargo infringente. Ah, pô, não. Eu gostaria que o senhor explicasse detalhadamente o que significa embargo infringente, doutor. Não, mas eu falo agora. Comigo, eu não tenho papa na língua, não. Então, eu falo mesmo. Claro, claro. Pô, não, meu prezado Mário Protozoar. É Mário Belisário. É, é. Ora, embargo infringente. Olha, todo mundo sabe que é a catalinidade, ácido cetil, saricílica. Isso é mudura toda vez que a furiculosidade jurídica se encapeteu, tá? Temos brechóricos, epafúndicos, biléticos que bucicleteiam. Meu Deus. Mas hemorróbica similitude de um ad bilitorum. Processo incó transitado nas semíforas clitoritâncias. Meu Deus. Entendeu, Mário Pelicano? Bom, primeiro que é Mário Belisário. Claro que entendi. Ah, mas o que o povão quer saber, doutor Arnoldo Surucucu? Não, não. Que surucucu? Tá bom, tá bom. Doutor Arnaldo Jaburu. O povão quer saber o seguinte. O senhor acha que tá tudo armado pra ninguém dessa turma aí do mensalão ficar em cana, ficar na cadeia, é isso? Muito boa pergunta, meu harapuquento Mário Boticário. É belisário. Ah, se você me chama de surucucu, eu não posso chamar de Boticário. Tá, tá, vai, vai, vai. Meu povo e minha pova, vivemos uma inoxidável, com a Zuma Total Flex, que nem as carrapas calascadas breutas, não coadunam. Com a desacebispo, com a constantinopolitância, que ora a zeborrê de uma forma cacalheocrável, para carrapas calascar essa invaginância febórica, que se habiluta contra a propedeutica quinolância mostérica do furiculoso povo brasileiro. É isso mesmo, eu falo mesmo, não, não comigo não, eu falo. Calma, calma, calma. Não pata na língua, não falo mesmo. Tá, olha, são cinco e quarenta e um, é, pra, olha aqui, o senhor acha que tem alguma saída? Qual é a saída, doutor? Ó, ora meu caro Mário Crediário. É belizário. É, não, é verdade, belizário. Disse eu noicamente falando, não serão os apipléticos agravos regimentais, que inconstitucionalissimamente, falando a verão, de obliterar os dataver rombático, que vão esvaindo pela privada esgotolante dos impratos jurídicos, provando assim, esse momento de verdadeira bucecletância nacional. Eu falo mesmo, eu falo mesmo, eu falo na língua, eu não sei não, comigo não, mas na babuga. Não, não. Entendeu tudo? Entendi. Quer que eu refiro? Não, pelo amor, o telefone tá tocando. Quem é? Quem? É. É o Zé de seu, hein? Deixa, deixa comigo. Alô? Pô, não. Zé? Comigo não tem essa, não. Eu falo mesmo. Eu não sou Celso Melo, não, porra. Comigo não tem cataveira, não. Calma. Eu ainda vou te ver preso. Ainda vou te ver preso. E quer saber de uma coisa? Eu vou te levar, sabe, pra você passar, sabe onde, o tempo? Na cadeia e fazendo, sabe o quê? Assistindo o DVD com os melhores momentos do time do Vasco. Para. Meu Deus, tá mandando eu amaciar, amaciar. Não, mas sim, não. Eu falo mesmo. Você não é desse. Aqui pra você, ó. É. Que absurdo. Calma, calma. Calma, calma. Agora, com licença, que eu tenho que terminar o trabalho. Respira fundo, respira fundo. Tem que terminar o trabalho que começou em Brasília. É, é. Esse papel higiênico aqui é grande. É enorme, hein? Só vai ter que passar em muita, muita busão, Fê. Tem que ir lá no tribunal. É. Absurdo. Senhoras e senhores, este é doutor Arnoldo Jaburu. Mário Márcio Jair. É Mário Belisar. Mário Márcio Jair.